Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra and the World's Techniques. Ladies and Gentlemen, hoje é dia de Free Lessons, onde passar uma ideia que eu utilizo muito em meus improvisos. Então vamos lá, de forma lenta, eu trabalho com exercício cestinado. Veja aqui, na escala de Heming Solidio. Agora cestinado. Certo? Ele tem seis notas. Veja lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui no metrônomo, um, dois, um, dois, três, quatro, um. Cada batida tem que rolar essas seis notas. Certo? Um, dois, três, quatro. Agora na escala, como um todo, veja lá. É isso aí, Shredd Guitar. É isso aí, Gustavo Guerra and the World's Techniques.